Um homem identificado como Evandro dos Santos, de 25 anos, e o Marcelo, ele foi preso pela polícia civil aqui do nosso estado. Foi preso ali na zona leste da nossa capital Terezina. Ele foi capturado após, preste bem atenção, ele foi capturado após pesar contra ele um mandado de prisão em aberto por crimes de roubo. E é ele, o Tony Silva, que tem mais detalhes aqui na telha do nosso Rota do Dia. E quem espalha pra geral é ele, nascido e criado no Monte Castelo, nascido e criado ali na Macaúba, o filho da dona Norma, meu amigo Dior. Espalha pra geral, coração, vai! O Rio do Piauí, através da Diretoria de Operações Policiais, DEOP, prendeu na manhã desta quinta-feira, Na região do Vale do Gavião, zona leste de Terezina, um homem identificado pelas iniciais E dos SV. Ele é acusado de praticar vários roubos na região nos anos de 2017 e 2021. Em março, o judiciário expediu o mandado de prisão a fim de que o acusado possa cumprir sua pena, depois de ser condenado a mais de seis anos de reclusão. Ele foi preso, encaminhado ao sistema prisional e agora está à disposição da Justiça. O policial civis da Diretoria de Operações efetuaram a prisão de Evandro, do Santos Vieira, de 25 anos de idade. A prisão ocorreu no bairro Vale do Gavião, onde, nos anos de 2017 e 2021, Evandro foi preso em flagrante por crimes de roubo a motorista de aplicativo e a condutores de veículos na mencionada região. Ele foi condenado no ano passado a seis anos e oito meses de prisão. O mandado foi expedido esse ano, no mês de março, após o trânsito de julgado. E ele foi devidamente capturado no bairro Vale do Gavião. Foi encaminhado ao sistema prisional a fim de cumprir essa pena. Muito obrigado, meu amigo Tony Silva. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira. A gente tem que pensar que nas ruas da nossa capital Terezina tem muita gente aí, tem muitas pessoas circulando com débito com a justiça, muitas pessoas circulando e aprontando, mesmo com a tornozeleira eletrônica colocada ali no tornozeiro, no pé, sei lá, enfim. E não está nem aí para esse tipo de operação. Mas uma hora a polícia bate na porta, uma hora a polícia pega no meio da rua, uma hora a polícia pega no meio do caminho. E você aí, meu irmão, que você inicia as coisas com dignidade, da forma correta, pode ter certeza que o final vai ser correto. Agora, se você inicia infringindo as leis, entendeu? Se você inicia de uma forma errada, pode até estar dando certo, mas vai terminar da forma errada.